Farei passar toda a minha bondade diante de ti, te proclamarei o meu nome, Yahua, eu trouxe a interpretação que eu entendo que é a pronúncia do nome do papi, do papai, o Yahua ou Yahua, tá bom? E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Eu não gosto dessa tradução, pra mim não está correta, porque aqui onde está misericórdia é a expressão Hanam. E aonde está compadecer é a expressão Haram, tá bom? Então na verdade, aonde está compadecer é misericórdia e aonde está misericórdia é graça. Terei favor ou graça de quem eu tiver graça ou favor e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Favor é direito? Misericórdia é direito? Da parte de Deus? Eu posso exigir direito a Deus? Eu posso exigir como direito a graça? O fato é que quem recebeu misericórdia, aí tem obrigação de dar misericórdia. Agora a Deus, o homem tem que ter misericórdia porque teve misericórdia. Todo mundo aqui tem que ter misericórdia um dos outros. Quando alguém faz o mal contra mim e me pede perdão, eu tenho que agraciar essa pessoa com o meu perdão. É? É. Porque Deus me perdoou. Agora Deus precisa pedir perdão a alguém? Não. Ele não erra. Então a graça dele lhe dá pra quem ele quiser. Terei misericórdia de quem eu tiver. E vou ter misericórdia de quem eu tiver e vou ter graça de quem eu tiver. Isso significa que Deus está falando com Moisés. Eu agracio quem eu quero e ponto. Deus pode perdoar um homem que matou, fez um monte de coisa errada? Claro que pode. Claro. Mas Deus pode não agraciar uma pessoa. Mas a Bíblia diz que Deus não rejeita o coração contrito. Pode ser que aquela pessoa não está com o coração contrito? Então Deus não libera a sua misericórdia. Pode ser. Só que Deus deixa muito claro. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Os anjos pecaram, pediram a Noque. E Deus não perdoou. Deus não perdoa todo mundo. Não. Não. Quem disse que Deus perdoa todo mundo? Se não ele perdoava os anjos. Deus pode perdoar um assassino, bandido, terrorista, o que ele quiser. Porque o céu é dele. E é ele que manda. Mas eu acredito que um coração, tudo depende do coração do indivíduo. Creio que a pessoa que pecou e se arrependeu profundamente, obteve a misericórdia. A pessoa automaticamente considera o quê? A igreja orou por mim, todos me perdoaram, estou perdoado. Não é assim que as pessoas pensam? É assim que as pessoas pensam. Porque a igreja ensina isso. Davi, quando pecou, como é que foi? Deus falou com ele. Você não vai morrer porque o Senhor te perdoa. Não é o homem que diz que você foi perdoado. Não é Deus que diz. O problema é que as pessoas acham que podem ficar errando toda a vida. Porque Deus sempre vai lá e vai perdoar. Não existe intocável aqui. Anjos pecaram e foram banidos. O ungido do Senhor pecou, saiu o eterno e veio o capeta. Saúl era ungido. Saúl profetizava, irmãos. Saúl profetizava. Pode existir pessoas cheias do Espírito de Deus que podem cair. Claro. Qualquer um que está em pé pode cair. Qualquer um. Todos pecaram. E todos precisam se arrepender. E todos precisam ficar firmes. Até o final.